Música Olá, quem completa 18 anos em 2016 já pode comparecer à junta de serviço militar do município para se alistar. O procedimento é obrigatório e sem o alistamento o cidadão fica impedido, por exemplo, de tirar passaporte ou ingressar no serviço público. Para falar sobre o assunto hoje recebemos o general de divisão Adalmir Manuel Domingos. Ele é subchefe de mobilização do Ministério da Defesa. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo à Inber Entrevista. Olá Carla, é um prazer estar aqui. E eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos transmitindo a nossa mensagem, levando informações importantes para o jovem que se prepara para ingressar no serviço militar obrigatório. Bom, falando em informação importante, então eu queria que o senhor definisse, explicasse para a gente o que é o alistamento militar, para que ele serve, qual é a finalidade? O alistamento é uma etapa do serviço militar obrigatório previsto na Constituição Federal. Ele tem por finalidade preparar reservas mobilizáveis e compor os efetivos das Forças Armadas. E ele é uma obrigação de todo jovem do sexo masculino no ano em que ele completa 18 anos. E quanto tempo dura, né, enfim, esse período em que a pessoa se alista e é convocada, quanto tempo dura? O serviço militar obrigatório, ele tem a duração de 12 meses, podendo ser encurtado em 2 meses ou dilatado em até 6 meses. O processo de seleção que ocorre um ano antes, esse processo ele dura a fase de alistamento, propriamente dita, os 6 primeiros meses do ano e a fase de seleção e designação nos outros 6 meses do ano. Seleção complementar, designação do jovem para a sua unidade de serviço. Agora, general, o que se aprende durante esse período, nesses 12 meses? O serviço militar, ele se caracteriza por transmitir aos jovens permanentemente ensinamentos relativos a valores, cidadania, civismo, patriotismo. E nós temos três fases bastante distintas ao longo do ano de instrução. Uma primeira fase onde o jovem aprende a ser soldado, ele vai aprender coisas básicas para ser soldado. Ele vai aprender a marchar, vai aprender a fazer educação física, vai aprender a manusear o armamento com segurança, vai aprender noções de primeiros socorros e ele, nessa característica, ele é já um recruta. Posteriormente, ele inicia uma outra fase, que é o período que nós chamamos de qualificação, onde ensinamos a ele uma habilitação, damos a ele uma qualificação, de acordo com a função futura que ele vai desempenhar dentro da estrutura da unidade. E, posteriormente, ele vai usar todos esses conhecimentos adquiridos nas duas fases anteriores, na fase do adestramento, que nós chamamos, que é onde ele aplica os seus conhecimentos dentro das frações constituídas. E, permanentemente, ele vai estar aplicando esses conhecimentos, superando a si próprio e vai estar superando as dificuldades que surgem, crescendo como pessoa. Tem um dado aqui que, todo ano, cerca de 2 milhões de jovens fazem o alistamento militar e aproximadamente 200 mil são incorporados às forças armadas, né? Há uma peneira aí, nem todo mundo que se alista é convocado, né? É uma grande peneira. O número hoje de alistados, nos dois últimos anos, tem se mantido mais ou menos constante na faixa de 1 milhão e 800 mil jovens. Desses, 600 mil ficam para uma seleção complementar e 200 mil são designados para as forças distribuídos dentro daquelas proporções que eu já comentei para você e na proporção de praticamente 2 a 3 jovens para uma vaga em cada força. Então, existe ainda uma seleção final que é feita dentro de cada força. Então, de 1 milhão e 800 mil jovens que se alistam, 600 mil são considerados aptos. Desses 600 mil, ainda há uma peneira, 200 mil são designados para as forças. E as forças peneiram mais uma vez, o exército fica com 80 mil, a força aérea com 7.500, 8 mil e a marinha 3.500. Bom, prestou o serviço militar e quer continuar na carreira, tem que fazer como? É só por meio de concurso público? O jovem que presta o serviço militar inicial, ele tem ainda a opção, se voluntário e se houver vaga, de obter o que a gente chama de reengajamento. Ele pode renovar a permanência dele como praça, como soldado, por mais um ano e ele faz essas renovações sucessivamente até completar oito anos, que é o limite máximo para que ele não adquira a estabilidade. O jovem que quer fazer carreira de longo prazo, ele tem que se submeter a um processo seletivo, a um concurso público e de acordo com o nível de escolaridade que ele apresenta e a aspiração profissional dele, ele poderá se inscrever numa escola de formação de oficiais ou num concurso para uma escola de formação de graduados. E o que acontece com quem não faz o alistamento militar, não presta o serviço militar? O que acontece com essa pessoa? O alistamento militar para o jovem que completa 18 anos do sexo masculino é uma obrigação. Ele tem que cumprir um dever com o Estado. Se ele não cumpre isso no ano devido, a partir do momento que ele não está regular com a situação do serviço militar, ele fica com uma série de impedimentos. Ele não pode, por exemplo, retirar o passaporte ou renovar o passaporte, caso ele já tenha. Ele não pode prestar concurso público, ele não pode assumir nenhum cargo público, ele não pode se inscrever e cursar instituições de ensino, ele não pode, se profissional liberal, se inscrever no registro de classe da sua classe profissional, ele não pode, se empresário, firmar contratos com o Estado, por exemplo, com o Estado nos seus três níveis, governo federal, estadual e municipal. Quem está cursando faculdade, enfim, quem está na universidade pode ser dispensado do serviço militar? Acontece isso? O jovem que já está cursando ou está aprovado no vestibular para o ensino superior nas áreas de biomédicas, medicina, odontologia, farmácia e veterinária, esse jovem, ele pode, no momento do alistamento, solicitar o adiamento do serviço militar e ele tem que fazer isso ano a ano, até que ele conclua o curso superior. Concluído o curso superior, ele vai, então, ser submetido a um processo seletivo, faz um estágio de adaptação e serviço, recebe aqueles conhecimentos básicos para ser militar e, a partir daí, ele vai prestar o serviço militar inicial, mas como oficial dentro da sua área de especialidade. O jovem que está aprovado no segundo grau, ou que já está aprovado num curso superior, de outras áreas, ele pode, no processo seletivo, pleitear uma vaga para os órgãos de formação da reserva, mas são poucas vagas em relação à quantidade de jovens disponíveis. Então, ele pode, também, se candidatar a ser um aluno de um núcleo de preparação de oficiais da reserva ou centro de preparação de oficiais da reserva. Pessoas com deficiência também podem se alistar? O serviço militar é obrigatório para todos os jovens. Então, o alistamento é obrigatório para todos, inclusive, os portadores de necessidades especiais. Se comprovada, clinicamente, a deficiência, ele vai ser dispensado, ele vai receber um certificado de isenção do serviço militar. General, o jovem que completa 18 anos agora, em 2016, e mora fora do país, ele deve proceder de que forma? Ele tem duas opções. A mais abrangente, ele deve se dirigir à representação diplomática brasileira mais próxima da sua residência, ou uma embaixada, ou uma representação consular. E ali, ele vai prestar contas do seu alistamento. Ele vai realizar o seu alistamento. Algumas cidades, são poucas cidades, já possuem a opção de fazer o alistamento online. Mas esse alistamento online não é o percurso completo. Ele faz, na verdade, um pré-agendamento e ele vai ter que cumprir uma etapa presencial na representação diplomática brasileira naquele país. E, assim que ele retornar ao país, que ele retornar ao Brasil, ele tem que se dirigir à junta de serviço militar mais próxima do seu domicílio, para aí sim regularizar totalmente a sua situação com o serviço militar. Agora, esse alistamento online também vale aqui para o Brasil, né? Alguns estados já admitem, não é isso? Já. Nós temos, atualmente, nove estados que já estão. Para o pessoal que se alista em 2016, para a classe de... nascidos em 1998. E aqueles que deixaram de fazer nas classes anteriores, nós temos nove estados da federação que já oferecem o alistamento online. Nós temos Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão, Bahia e Sergipe. Esses nove estados oferecem já, para 2016, o alistamento online. Bom, só para a gente encerrar rapidamente, quais os benefícios do serviço militar, né? O que que fica para o jovem que passou por essa experiência? O serviço militar, ele amadurece o jovem. Ele transmite valores, ele transmite autoconfiança para o jovem, que supera as inúmeras dificuldades. Além do conhecimento prático que ele adquire, nas instruções, no desempenho de uma função. Então, ele recebe diariamente uma série de ensinamentos que serão úteis, tanto como cidadão, como profissional no retorno à vida civil. E, além disso, nós temos o projeto Soldado Cidadão, que é um projeto social que, através de parcerias com instituições de ensino civis, nós ministramos a uma parceira dos jovens que estão anualmente prestando o serviço militar inicial. Então, nós transmitimos adicionalmente uma oportunidade para eles, nós damos a eles uma oportunidade de frequentar um curso profissionalizante. Então, ele sai, além da experiência adquirida no serviço militar propriamente dito, com um certificado de um curso feito em uma instituição de ensino civil. Então, já sai com uma profissão, né, General? Sim, ele sai com uma profissão e com a experiência de ter desenvolvido essa habilitação no tempo que ele serviu. E a gente aproveita a oportunidade para convidar todos os jovens nascidos em 1998 e os nascidos em anos anteriores que não estão quites com o serviço militar, que aproveitem a oportunidade e, até 30 de junho do corrente ano, se dirigem à junta do serviço militar mais próxima do seu domicílio, munidos de documento de identidade, comprovante de endereço, duas fotos 3x4 e regularizem a sua situação com o serviço militar, fazendo o alistamento. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Serviço Militar na internet. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!